Quem não me conhece, eu sou a Zan. Eu gravo vídeos na roça, na natureza, junto com meu namorado Wagner Sansão. Eu tenho notado que chegou novos inscritos no canal. Quero agradecer muito. Se você veio pelos vídeos curtos, se você veio pelo canal através do Wagner Sansão, seja muito bem-vindo. Fica aqui com a gente, aproveita para curtir os vídeos. Hoje a gente veio gravar domingão. Então, agora são 20 para as 2 da tarde. Eu vou pegar uns trechos de vídeo aqui, desse vídeo, para mostrar para vocês como que é isolado o lugar que a gente anda. Está vendo? Olha a paisagem que bonita, gente. As estradas. Eu vou seguir o caminho aqui por cima. Já, já tem mais paisagem bonita para vocês curtirem aqui. Olha que gavião bonito ali, acabou de voar. Pena que não dá para chegar muito perto, porque o bicho é arisco. Entrou lá para o meio do café. Esse lado aqui, a gente vê que tem uma casa, com placa, solar. Mas a gente não vê nenhuma pessoa. Lá no fundão, as serras bonitas de Minas. Mas eu vou pegar mais detalhes. Espera aí, que a gente já volta com as imagens para vocês. Nessa parte aqui, não estou conseguindo enxergar muito bem, porque está um sol quente. Está gravando. Está um sol tão quente, gente, que nem parece que entrou o outono. Está vendo aquela cidadezinha lá, olha? Ali, uuuh, qual é que eu tomei um tropeço aqui, gente? Desculpa. Ali, olha, é a Santa Cruz da Prata, olha. E lá adiante é Guaspé, porque eu estou enxergando a Catedral e Guaspé é muito maior que Guaranese, olha. Mas não está dando para ver na câmera. Olha. Olha. Espero que vocês estejam curtindo o vídeo, viu, gente? A estrada. Aqui é cheio de café, olha. Muito cafezal. Muito cafezal para cá, olha. Aqui deve ter uma altitude de quantos metros, Wagner? Uns mais de mil, né? Acima do mar. Peraí que eu já volto com mais imagens. Aí, olha, o cafezal, olha. Tudo carregado, olha. Vamos aproveitar aqui. O motor da moto está desligado para nós curtir. Esse motovlog aqui, olha. Está inspirado. Vamos lá. Se chacoalhar a imagem, vocês me perdoam, porque eu estou em cima da moto. Eu não, nós estamos, né? Mas tudo está em cima da moto aqui. Que coisa mais linda, gente. Olha que privilégio que vocês estão tendo. Pena que ela é arisca demais. Mas deu para vocês verem. Que bonito. Ficou show de bola essa siriema em cima aqui da cerca, gente. Ali ela, ali, ó. Aí, Paulo, você que acompanha meu canal. O Paulo é apaixonado por siriema. Ele gosta muito de ver. Para todo mundo aí que curte. Olha que lindeza. Você é linda demais. Aqui tem a cerca. Vamos deixar ela aí, tadinha. Corteira bonita, de madeira aqui. Aí, os morros bonitos. Eu sei o que aconteceu na câmera. Enquanto eu estava gravando, apareceu umas mensagens aqui. Mas olha que linda, gente. Que bonita essa paisagem, né? Olha azul ruim no céu. Mais imagens daqui de cima. Olha o silêncio do mato. Só escuta os pássaros. Isso que é bom, né, gente? Eu não sei se está pegando o barulho do vento. Mas são umas imagens tão bonitas que a gente não pode perder, né, gente? Bastante café. Tem plantação de soja, que está na época da colher. A gente viu o trator colher. Os morros, tudo lá atrás. É para ver o morro agudo. Muito pouco, né? Mas a imagem linda de Deus. É muito bonito, né, gente? Graças a Deus, né? Glória ao Criador. Porque foi Ele que criou o céu e a terra, né? Só agradecer. Tanto lugar bonito que a gente tem para mostrar aí. Para vocês conhecerem. E aí, pessoal, por isso que a gente pede, compartilhe o vídeo, deixa o like para nós. Olha a situação aqui, ó. Valente até com o braço doendo, para segurar a moto do morro. Por isso que é importante o canal crescer, né? Aumenta os ganhos, a gente pode investir mais. Dizem que é importante compartilhar, deixar o like, comentar. Eu agradeço muito aí para vocês que sempre estão firmes aí comigo nos vídeos. E aí, para o ponto da gravação, porque está pegando o vento e vai sair tudo no alto, gente. Nessa parte do vídeo, eu vou finalizar com as cenas desse lugar aqui. Onde o Wagner já gravou, mas foi um dos lugares que mais me marcou a memória. E eu nunca esqueci aí para vocês ver a situação da estrada. Já parou a chuva e, consequentemente, vem a poeira, né? Que faz parte de tudo. Esse lugar aqui é perto da Santa Cruz da Prata, tá, gente? Eu não falei, mas eu mostrei nas imagens. Olha essa serra, que bonita. É um morro muito bonito, sabe? Aqui se chama a sítio Serra do Papagaio. Meus vídeos têm uma certa diferença dos vídeos do Wagner, porque ele já mostra mais as casas, né? O meu, eu gosto de mostrar a natureza, né? A vegetação, os animais. Coisa bonita que acontece, né? Tipo essa surpresa aí da Siriema. Eu gosto de mostrar os morros bonitos. E eu espero agradar vocês, né? Que assistem os vídeos. Que curtem o canal. Vou deixando meu abraço aí para todo mundo. Agradecendo muito por vocês estarem aqui em todos os vídeos aí, comentando comigo. Vocês que sentem a minha falta aí. Um abraço, gente. Bem apertado para todo mundo. Obrigado de verdade. São vocês que fazem acontecer. E eu que não estou conseguindo puxar o zoom da câmera. Lá embaixo, tinha uma casinha. Mas já não existe mais. Infelizmente, desmancharam ela. Só para vocês curtirem mais um pouquinho de perto. Essa aqui é a plantação de soja. Eu tenho certeza, porque eu já abri para olhar. Não vou mexer aqui, porque ela não está sequinha, gente. Mas essa aqui eu tenho certeza que é a plantação de soja. Olha aí, que bonito. Olha que tapete bonito da plantação. Mais um giro aqui no morro. A casinha aqui não existe mais lá embaixo. Vamos subir para finalizar. Está batendo o vento e hoje eu não estou com a capa que eu costumo usar para não pegar o áudio que bate. E o barulho do vento atrapalha o áudio. Agora nós seguimos para o lado de cá. Vai para esse lado de cá. Obrigado pela companhia. Aí a poeira que nos espera. E nós estamos meio resfriados. Faz parte de tudo, né, gente? Faz parte da vida, né? A vida e as coisas que acontecem, né? Olha só, gente. Para vocês matarem a saudade aí de ver soja. E vamos embora para casa agora. Deus abençoe todo mundo. Tchau, tchau. Até o próximo passeio. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL